Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar apenas arrumando a minha cama e mostrando para vocês como eu arrumo. Eu dobro os panos primeiro, assim como eu vou. Esse aqui é o do alho. Tá legal, tá legal, tá legal. Esse é um pouco. Tá legal. 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 Agora eu coloco os panos. Mãe, eu vou mostrar para eles. Mãe, eu vou mostrar para eles. Calma, deixa. Calma, deixa. Já já estou mostrando. Vou colocar bem aqui embaixo. Calma, deixa. Calma. 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 Às vezes com vocês Limpando o espelho Espelho aqui Bem grande o espelho do quarto Bem grande a porta E o espelho vai até quase no chão Tá vendo? Beijo no seu coração Tchau, tchau Fiquem todos com Deus Ótimo sábado Que Jesus abençoe cada um de vocês Tchau, tchau